Vai! A drena e a bu, rura no toque do cavalo de troia E se eles virem é ful, roga pode pá que os minu toca É sem casa que eu tô, sem cap, sem placa eu tô todo errado Mas se os coxa vir na bó, rota pode ficar despreocupado Vai! O menino é bom, foguete é só brincadeira Parece uma barra e que eu deixei o meu peito na vira Virei aventureiro, tô deitada meio atrás curva É só canto de lombar, radar, hoje ninguém me segura Campanário eu tô puxando, com várias novinha olhando Elas tão se hipnotizando, com naipe já voltou os mano E agora a vida tá mudada, o progresso eu alcancei Os que me guiou nessa estrada, e o sucesso eu encontrei Rios, 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 dois escape Deixa a nave, chave, a lupa, na cara e o fel Desenrolou nos grave, é só moleque bom Que é pra nós ficar tranquilo E os dois escape, deixa a nave, chave, a lupa, na cara e o fel Desenrolou nos grave, é só moleque bom Rios, 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 rios. É sem cata que eu tô, sem cap, sem placa, eu tô todo errado Mas se os coxas vir na bó, rota, pode ficar despreocupado O menino é bom, no foguete é só brincadeira Parece uma barra e que eu tô deixando o peito na virar Virei aventureiro, tô deitando a meio atrás curva É só canto de lombar, rada, hoje ninguém me segura Campanário do cuchão, rando, com várias novinha olhando Raspal se hipnotizando, com naipe de avô dos mano E agora a vida tá mudada, o progresso eu alcancei Os que me guiou nessa estrada, e o sucesso eu encontrei E os rios, 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 dois escapei Deixa a nave chave, o panacar e o felps desenrolou nos graves É só moleque bom Oi Tá bom Tô morrendo no meio de rapaz Olha só como nós tá aqui Eita porra Só o grau no frio Ó o bode do boladão Aquele surf, bode Um surf pra galera Ó o bode do boladão Ó o bode do boladão Ah cachorro É eu aproveitava e bota a gasolina aqui Da vá sair mais a galera Tinha uma galera doida aqui Aquele suicida O AVE morreu Olha o banco tudo sujo Pé no canto O outro Olha o Borges bolado MG representando aqui Borges derrete Cachorro véi Pera aí deixa eu dar uma raladinha Eu vou te dar agora, chega, chega Chega, chega, eu vou te dar Vou passar aqui a câmera para o Borges Para tirar um vídeo também Aquele suicida desacreditado Descer na ladeira Pega o velô Porra Na hora que eu desci estava em 85 Então Deu qualquer 100 Muita adrenalina aqui nesse feriário Só grave Ficou Ficou um quebrão Mas tá fixado Ficou um Ficou um Ficou um Ficou um Ficou um